É que a próxima geração vai cometer os mesmos erros, porque a humanidade não aprende, não aprende, porque o negócio todo, que é a pior coisa do mundo, a pior coisa do mundo é a exclusão, a exclusão é horrível, e até que você seja um excluído e aprenda o horror que é, não vai adiantar nada, e mesmo assim você esquece logo e aplica nos outros a mesma tortura, isso é que é horrível, entendeu? Por isso eu digo assim, você é bi, viado, que negócio de viado, rapaz, qual é o problema que você tem a ver com a sexualidade dos outros? Não tem nada a ver com a sexualidade dos outros, seja bi, seja tri, seja polivalente, seja poliglota, seja tudo, o negócio é ser tudo, e poliglota, entendeu? Fale todas as línguas, tenha todas as nacionalidades, tenha todas as sexualidades, seja culto, entende? Você quer dar uma bunda, dê o cu, dê tudo, e o problema qual é? Alguém tem alguma coisa a ver com isso? Ninguém. Quer dar o olho? E se você não sabe do que eu estou falando, leia Jorge Bataille, a história do olho, porque também ninguém tem cultura suficiente para discutir comigo, é um bando de burros por aí berrando a partir de quê? De um preconceito que foi instalado nessa cabecinha deles, entende? É a subcultura da ignorância, esse é o problema. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto